Dia 6 de outubro tem eleição para o Conselho Tutelar de Santos. Mas você sabe o que faz um conselheiro tutelar? Ele zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes do município. Por isso é tão importante. Toda pessoa maior de 16 anos, com título de eleitor e em dia com a justiça eleitoral, pode votar. Acesse www.santos.gov.br barra Conselho Tutelar 2019. Conheça os candidatos, veja qual é o seu local de votação e faça a sua parte. Acesse www.santos.gov.br